Fala Flecheiros Arcanes, estamos aí com mais um vídeo biomágico, dessa vez para mostrar os PDFs editáveis de fichas que nós utilizamos aqui na nossa vida jogando RPG e também aqui no canal. Vai ser um vídeo mais rapidinho, eu vou... o que acontece? A galera às vezes pergunta para a gente lá no YouTube ou no Instagram, enfim, no Twitter, onde estão as fichas editáveis, PDF editável que a gente joga nos jogos ou cita em algum lugar fazendo uma referência à ficha? Essas fichas, na maior parte das vezes, estão espalhadas nos links dos vídeos respectivos, por exemplo, o Mothership tem lá o link da ficha de Mothership, a D&D tem a ficha do... o vídeo de a D&D tem o link para a ficha de a D&D e assim vai, só que aí fica muito difundido, tá? O que a gente fez? A gente juntou tudo lá no site do flechamagico.com e colocou para vocês, tudo num lugar só para vocês poderem baixar essas fichas editáveis caso vocês queiram e para ficar mais fácil o acesso aí, a galera eu acho que vai conseguir achar melhor essas fichas. Podem perguntar caso vocês não achem também, né? Não tem problema nenhum, mas eu acho que fica mais fácil para vocês encontrarem elas e daí para frente a gente divulga o link desse espacinho no site. São 20 fichas que a gente organizou, eu acho que devem ter mais, tá? A gente pegou as que estavam mais recentes, pelo menos lá no canal e colocou tudo aí. Se por acaso vocês lembrarem de alguma outra ou quiserem ou até enviarem esse PDF editável, a gente vai reunindo mais fichas aqui. Podem ficar à vontade aqui nos comentários do vídeo de conversar com a gente que a gente vai expandindo isso daqui conforme novas fichas forem surgindo. Beleza? Sem mais delongas, espero que vocês gostem, vamos lá. Bom, começando. As fichas estão no flechamagica.com.br Esse link que está aqui em cima, tá? São 20 fichas. Eu vou dar uma passada aqui rápida e vou acessar algumas delas para vocês acompanharem aqui com a gente. Ó, vou dar uma passada rápida por tudo e vou contar rapidinho em qual momento a gente jogou para vocês poderem acessar a aventura caso ela esteja disponível em vídeo ou comentar em alguma rede social nossa. A D&D, essa ficha aqui, aquela ficha bem bonita de D&D, ela está disponível nas campanhas de D&D que tem no canal do BBB Tabax, tá? São duas temporadas e a gente está usando a mesma ficha. Essa ficha aqui o pessoal pergunta, cara, da onde a gente conseguiu e tal. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, a gente achou um PDF, não, uma imagem dela. Aliás, era um PDF só que sem estar editável. E ela tinha algumas diferenças desse formato que está hoje. Era um PDF que estava escrito, igual está aqui a D&D em cima, alguma coisa, não tinha esses ícones, nem todos os ícones e alguns campos estão diferentes. O que a gente fez? A gente baixou esse PDF e acrescentou, corrigiu alguns campos, alguns nomes de atributos. Atributos não, mas organizou ela para que ficasse mais compatível com o que a gente precisava para o jogo e tornou ela editável. Tem um link, eu vou deixar, tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, que ensina como fazer um PDF editável, tá? É bem tranquilo, depois vocês podem dar uma olhada. A gente fez isso para essa ficha, por exemplo. Seguindo aqui, Alien RPG, aqui no canal a gente tem uma sessão de Alien que o Shimu mestrou. Em breve a gente está, estou organizando, na verdade, um baú mágico bem completo, cara, de Alien, do livro de Alien. A pedido de um de vocês, inclusive, nos comentários de algum dos baús mágicos. Eu já tinha lido esse livro uma vez, estou lendo pela segunda, terceira, agora pela terceira vez, assim, fazendo as anotações para mim não esquecer de comentar nada. E em breve a gente vai fazer uma sessão, duas sessões até, uma mais longa e uma mais curta. E para essa sessão acontecer, a gente deve usar essa ficha editável que está aqui, tá? Quando o Shimu mestrou, a gente usou a ficha do próprio Roll20. Essa, eu prefiro mantê-la no PDF, que a gente consegue compartilhar o link. A pessoa, o jogador altera, altera, a gente compartilha pelo Google Docs, tá? E aí o jogador altera a ficha por lá, aparece aqui na live para a gente, para mostrar para vocês durante a live. Então eu prefiro manter no PDF, eventualmente a gente mantém no Roll20 também, quando ela é bem legal. Mas nem sempre isso acontece. Beleza, essa é a do Alien, deixa eu acessar ela rapidinho aqui. Ela é bem bonita, tá? Bem simples também. Tá aqui. Show, a gente só está com a ficha do personagem, então não tem a ficha da nave aqui. Aqui os Paranormais, é um jogo bem legal, cara. Que vale a pena vocês conhecerem com mais detalhes. Um jogo de Jorge Valpaços. É a ficha, tá vendo? Ela é bem diferentona, assim. Também está editável. Depois você, vou deixar um link aqui para vocês pegarem mais referências e conhecerem o jogo. Vale a pena. Cangaço Trevoso é um jogo que o Onil está, um jogo nacional também, que o Onil está narrando. Ele, recentemente inclusive, a gente estava trocando uma ideia. Tem essa fichinha aqui, ó. Ele tem um sistema próprio bem diversificado, bem legal. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou deixar o link da sessão que ele está narrando, para vocês acompanharem também. Essa, por enquanto, não tem aqui no canal, não. Chamado de Cthulhu. Aqui no canal a gente tem uma sessão do Weber. A gente usou as fichas do Foundry. Mas aqui tem uma versão bem legal de um PDF. Já rola na internet, tá? Essa daqui não foi a gente que confeccionou. Mas é legal. Eu vou disponibilizar aqui para que vocês tenham ela para baixar já. Eventualmente eu já tinha procurado, esbarrado com ela. E ela é bem completa, tá? Inclusive essa daqui, se eu não me engano, tem lá no... No fórum do RPG Planet também. Eu não lembro se eu peguei essa daqui lá em algum outro lugar. Mas ela é uma que já rola na internet aí, há bom tempo, como uma referência aqui para vocês. Essa daqui de Resident Evil é o nosso chat quest de Resident Evil que rolou um tempo atrás. A gente apegou o Vampiro V5, adaptou. Essa daqui é um Zip, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, ela tem isso daqui, ó. Ela tem... Ela vai vir um Zip com duas fichinhas. São duas fichas dos personagens que a gente usou. E quais são esses personagens? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, é a ficha do Dimitri, tá? Um dos personagens, ó. Uma parte dela é editável, outra não, mas eu tinha disponibilizado durante o chat quest. Coloquei aqui também para vocês, caso vocês queiram usar esses personagens para algum jogo particular, tá? São personagens prontos que a gente criou para aquela sessão. Beleza, dando sequência aqui. Cthulhu Dark, cara, é uma versão bem simplista de Cthulhu Cthulhu. Cthulhu, a gente tem uma sessão aqui do Belize Halstaten, que é um... Vou dizer que é um cenário que a gente utilizou de Cthulhu Dark para rolar essa aventura de um hospital na Rússia, tá? É em 1800, 1900, é bem antigo, assim, na virada lá da... Na construção mesmo da Rússia em si, um pouco antes, fica lá... Eles estavam criando um hospital e rola lá uma sequência de situações. É uma live que é bem legal, assim, eu particularmente gosto bastante de terror. Tem uma pegada mais pesada, assim. Mas... E aí, tá vendo? A ficha é muito simples. A gente basicamente controla a insanidade dos personagens. A gente, se eu não me engano, tem quatro sessões aqui no canal. Vou deixar o link para vocês também. Beleza, Cipher System, cara, praticamente... Eu, particularmente, gosto de adaptar bastante jogo com Cipher System, tá? Recentemente teve o do quê? Star Wars, que a gente chamou de Stop Wars. Teve de Homem-Aranha, enfim. Cipher System é um sistema bem abrangente, bem flexível. E tá aí a ficha dele para vocês usarem quando quiserem. Existe um pessoal pedindo, inclusive, para fazer um baú mágico sobre o Cipher System. Explicando o jogo e tal. Vai rolar. Ele é um livro bem grande. Eu, apesar de ter lido ele, eu prefiro terminar... Vou terminar os que estão na fila. E em breve, no futuro aí. Não tão próximo, mas no futuro a gente deve passar por ele também. Fazendo um baú mágico e mostrando essa ficha de novo. Mostrando como fazer e tal. Mas é bem simples. A famosa de D&D 5ª edição que tem na internet em vários e vários sites. Coloquei aqui para facilitar para vocês. Essa está em português. DCC RPG. Essa ficha aqui é inestimável. Ó. O Castilho desenhou essa ficha para re, cara. Desenhou na mão, assim. E a gente usou ela na nossa campanha de DCC aqui no canal. Essa ficha é linda. Está editável em português. Essa ficha é muito bonita. Como vocês podem ver aqui. Está aí disponível para vocês utilizarem em suas campanhas de DCC. Seguindo o Dragonzitos. Um jogo do RPG World de Andressa e Rafael. Nossos amigos. Essa ficha aqui, quando você for baixar, você vai ver que tem um PDF. O PDF vai ter duas fichas. A ficha do Diário do Dragão. E a ficha do Dragonzito em si. A ficha, eu vou só mostrar para vocês aqui agora. A ficha do Dragonzito. Essa aqui é o Diário do Dragão. Deixa eu aproveitar e mostrar também. Um detalhe mais da campanha da aventura em si como um todo. Que abrange todos os detalhes gerais, não específicos do personagem. E aqui está a ficha do Dragonzito. Personagem dos jogadores mesmo. Também estão como PDF editável. Agora a de Lobisomem ou Apocalipse. Apocalipse. Essa ficha que a gente está usando ela na nossa campanha de Lobisomem. Que foi encerrada com o Rafael narrando para a gente. O peregrino mesmo do RPG World. A campanha terminou num primeiro arco. Fechou num primeiro arco. Se futuramente tiver outros arcos. Depois a gente vai divulgar aí. Mas a princípio ela fechou dessa forma. E foi bem legal. Vou deixar o link para vocês aqui. A ficha bem completa. Lobisomem ou Apocalipse. Seguindo. Mork Borg. Cara, essa ficha é sinistra. Esse jogo é sinistro. Em breve a Rei deve fazer aí um minuto RPG sobre ele. É um jogo mais pesado. Um jogo... É um terror barra medieval. Alguma coisa nesse sentido. Cara, a ficha é simples. Tem um sistema próprio também. Que não é complexo. A ficha está em português. Aliás, uma observação é que esse jogo não está traduzido. Para o português. A Rei mestrou esse jogo. Há um tempo atrás. Ela já tem uns dois anos, eu acho. E daí a gente converteu a ficha para português. E botou ela em PDF. Para a galera poder jogar de boa. Eu morri três vezes nessa campanha. Esse jogo é muito da hora, cara. Quem sabe um dia rola uma campanha aí. No canal. Esse seria um jogo interessante de fazer uma campanha. Ele é bem legal. Seguindo o Mothership. Nós temos uma campanha de Mothership. E uma sessão, um shot também de Mothership. A ficha editável. A gente usou durante o jogo. Os jogos, né? Essa daqui. Tem aí vídeos sobre... Já Balmágico sobre o sistema. E Balmágico de como criar a ficha. Vou deixar os links para vocês aí também. No Meneira. No Meneira a gente esbarra vez ou outra aí jogando no Meneira. É um jogo muito legal. A ficha é linda. É Cybersystem. Só que especializado aí. Focado no cenário de no Meneira. A ficha dele é muito legal, cara. Vale a pena conhecer. Caso você não conheça no Meneira. A gente tem uma sessão. Que infelizmente ela não conseguiu ser concluída. Na estante RPG. A gente começou jogando. Iam ser dois jogos. São dois jogos isolados. Eles podem dizer que se concluiu. Um jogo se conclui sozinho. E poderia ter um segundo. Só que o segundo por problemas técnicos. E depois seguindo problemas de agenda do pessoal que ia jogar. A gente não conseguiu fazer a segunda sessão. Mas a primeira sessão por si só já é auto-explicativa e conclusiva. Tem a sessão aí de no Meneira. Eu vou deixar o link pra vocês também. E a ficha é essa. Cara, Oldschool Essentials. A gente não tem aqui no canal. Se eu não me engano. Não tem nenhuma live de Oldschool. Mas a gente jogou lá no RPG Planet. Com o Tchelo mestrando. Aquela aventura linda do Diogo. E a ficha, cara. A ficha também é um PDE. É um ZIP. E esse ZIP ele tem, cara. Quatro arquivos. Ele vai ter com a CA ascendente e descendente. Com a minúcia de peso de itens. Ou uma forma mais simplificada de calcular o peso. Através de quantificando os itens em moedas de ouro. E acaba que a gente usa mais essa última opção. Descendente. Que é a CA clássica. E com esse peso em moedas de ouro. É mais simples. É mais fácil de controlar. Eu acho que segue bastante próximo ali da proposta do Ozzy. Aqui tá a ficha, tá? Esse aqui, cara. Esse aqui eu quero fazer um baú mágico completo dele, tá? Eu já tinha lido os livros. Mas eu vou dar uma passada depois geral neles. Pra fazer um baú mágico bem legal. E em breve ele vai sair lá no RPG Planet, cara. Pela RPG Planet Press. Vai trazer aí pro PT-BR pra gente. Esse jogo. Muito legal. Vale a pena vocês conhecerem também com mais cuidado. Seguindo aqui. O próximo. Swords and Wizardry. Esse jogo é muito legal, cara. É um jogo das antigas também. Ele... A pegada dele. Pra simplificar. Ele é muito próximo ali. O AD&D. Tá? Só que é uma outra... São outros autores. Uma outra... Ele é mais simplificado do que o AD&D. As regras são mais concisas. Poderia... Eu acho que... Comparando com o AD&D. Ele é até mais próximo do Old School do que o próprio AD&D 2ª edição. Esse jogo a gente não tem uma live no canal. A gente jogou uma sessão com o Carlos. Em off, tá? Pelo Discord. Muito foda. Foi muito foda. Foi... Tinha que invadir um castelo e tal. Tinha um vampiro. Maneiríssimo. Não é Ravenloft, tá? Mas... É... Maneiríssima aventura. Guardo com carinho essa aventura. Mas a gente ainda não fez nenhuma sessão dela no futuro. Quem sabe... A gente roda aí o Swords and Wizardry aqui no canal. Pra vocês conhecerem. Mas tá aí a ficha dele. Tormenta 20 também é uma ficha conhecida aí nas redes sociais do mundo do RPG. Está disponível pelo próprio pessoal da editora. E tá aqui. A gente colocou aqui pra simplificar. Aqui no canal a gente tem uma sessão que infelizmente não acabou. Ela não foi completa ainda. Talvez no futuro seja completa. Que o Lucas lá do Clube do X-Space tava narrando pra gente uma... Uma One Shot que virou Dual Shot de Tormenta 20. É bem legal. Vou deixar o link pra vocês aí também. E a gente tá jogando. Só pra lembrar. A gente tava jogando Tormenta 20 lá no Clube do XP. Uma campanha que o Lucas também estava narrando. Coração de Rubi. O Mundo Cão. É um RPG nacional também. Ele tem uma sessão aqui no canal. Vale a pena vocês darem uma conferida. Ele tem uma pegada daqueles cult, filme cult assim. De investigação. Foi bem legal esse jogo aqui. Vale a pena vocês darem uma olhada. Vou deixar o link aqui também. E o jogo é bem interessante assim. Tem todo um caricato daqueles filmes antigos. Foi bem divertido de jogar. E por fim. Mas não menos importante. Vampiro. A máscara quinta edição. A gente já narrei Vampiro em Onnão. Não tem nenhuma live. A única coisa online que tem aí. Que na verdade não tá online. Foi o Chat Quest. O Chat Quest que rolou no Instagram. De Vampiro 5ª edição. Que foi maneiro pra caraca. Foi 83 dias de Chat Quest. O pessoal vai lembrar aí. Quem acompanha a gente há um tempo já. Vai lembrar dessa sessão. Foi maneiríssima. O pessoal botou o Vampiro lá. Não lembro o nome dele. Pra fazer várias paradas insanas. E tá aí. A ficha que foi colocada no Chat Quest. Pro personagem principal. Foi essa. Uma parecida com essa. Eu só encurtei ela. Pra ela caber no Istorys. Mas foi bem legal. E tá aí. A gente tá querendo bolar uma campanha aí. Mais pra frente. Meado do ano. De 2022 né. É uma campanha de Vampiro aí. Um mestre maneiro aí. Que vai narrar pra gente. Mas ainda tá se organizando. Por enquanto a gente tem a do Rekin. Beleza gente. A do Rekin não tá aqui. Porque a gente jogou ela com. Com a ficha do Roll20. Mas como eu disse no início. É possível que a gente vá expandindo. Essa sessão de fichas editáveis. Pra ir aumentando as possibilidades de ficha aí. Pra vocês. Bom pessoal é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aceite sugestões aí de fichas novas. Podem mandar os links de fichas novas. Caso vocês tenham que a gente coloca aqui. E sempre que vocês. Tiverem. Perguntarem. Quiserem alguma ficha. Que tiver na nossa disponibilidade. De construir essa ficha. Caso ela tenha acesso gratuito. Enfim. E seja razoavelmente fácil de conseguir o PDF. A gente consegue fazer um editável pra ela. E colocar aqui. É interesse nosso também. Ter essas fichas pra gente poder jogar. E eventualmente algumas outras. Que a gente já jogou. Que não estão nessa lista prévia de 20. A gente vai acrescentando ao longo do tempo. É isso aí. Até o próximo. Um abraço.